Salve senhoras e senhores, pra quem não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Falazá Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos Eu vou fazer um vídeo hoje um pouco diferente, sem aquelas introduções, justamente porque É um assunto sério, eu recebi um vídeo aqui do Sérgio Meneghelli Aonde ele desabafa com relação a sua pré-candidatura ao Senado E tá uma briga feia E isso vai responder algumas perguntas de pessoas que me seguem lá no Instagram Também no Facebook, aqui no canal Justamente perguntas em cima de Por que você não saiu pelos partidos bolsonaristas, enfim Eu até participei de algumas reuniões onde fui convidado Para, enfim, dialogar, entender de partidos bolsonaristas E esses partidos literalmente não, em momento algum, não me deram conforto para eu ser quem eu sou Com relação ao que eu falo, ao que eu grito aqui nesse canal há muito tempo Alguns até tentaram dizer assim, não Zay, você precisa maneirar em algumas coisas E eu percebi também que a intenção de alguns partidos eram Usar a voz que eu tenho aqui no canal para promover o partido E falar bem daqueles que eu bato contra o tempo todo E eu cheguei ao momento de desistir da tal pré-candidatura a deputado federal Inclusive eu recebi esse convite para sair como pré-candidato a deputado federal Por um ex-ministro, que é um amigo meu E no final das contas, simplesmente eu desisti E nos 45 do segundo tempo, faltando ali Eu não me lembro se uma hora, uma hora e pouquinho Para encerrar o prazo de dar o nome Eu já tinha decidido E esse ex-ministro me ligou Perguntando para mim se eu não tinha interesse Que ele tinha um partido bom que ia me deixar livre Óbvio que eu sou totalmente contra PT, petismo Odeio, não suporto Essa questão da esquerda aí Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu não sou esquerdista E não suporto essa tal de esquerda aí Porém, dentro da ala direita Eu, sinceramente, não me senti confortável Pelo extremismo que existe E pelo jogo mais sujo que você possa imaginar Que existe dentro desse contexto E aí eu pensei Não, vou analisar o partido E por isso tomei a decisão Diante do convite que recebi De sair pelo partido Avante Como pré-candidato a deputado federal Porque me senti mais confortável Em ser eu Em permanecer com a minha voz Aqui lutando pela causa dos oprimidos Necessitados E combatendo a imoralidade Dentro desse contexto religioso e político Então, senti-me confortável Foi no segundo tempo aí Nos 45 do segundo tempo Eu acabei decidindo Faltando meia hora Para encerrar o prazo De dar os nomes Eu aceitei o convite E saí Filiado ao partido Avante E é esse que nós decidimos Encarar essa etapa Essa luta Essa batalha Atendendo alguns seguidores catarinenses Que pediram Para que eu saísse justamente Para ser Uma opção E acredito no nosso trabalho Com certeza Porém Eu vou mostrar para vocês aqui O quanto a política É suja É maléfica É maligna Porque dentro da ala Direita Evangélica Existe Uma guerra travada Que aquele que tem Intenções boas Com a população Com o povo Na maioria das vezes Não tem vez Amém E a situação que eu me encontrei Para tomar uma decisão Como pré-candidato É exatamente o que o Sérgio Meneghelli Está passando agora Exatamente isso Ou você entra no jogo deles E é calado Ou você não é bem-vindo E justamente essa situação aí Eu já me encontrei como pré Agora imagina o Sérgio Meneghelli Que foi um prefeito de exemplo Para o Brasil Admiro o trabalho Sempre deu os parabéns Para ele Falei bem do trabalho dele Agora Sinceramente O que estão fazendo Por ele ter decidido Sair por um partido Que Diz ser bolsonarista Da ala evangélica Fazer o que estão fazendo Com ele Sinceramente Cara É desanimadora A política No nosso Brasil É de uma repunância Que você não tem noção Se liga só O que fizeram O desabafo dele Para você entender O que eu estou te dizendo Filho de ser Tomei assim Bem chocado Mas eu não poderia deixar De gravar esse vídeo Gostaria que prestasse atenção Vou ver a sair uns minutinhos Mas é muito interessante Todos vocês assim Sabem Eu não acredito No interesse que está acontecendo Nesse momento O que eu quero dizer Para vocês Eu Estou filial Ao partido Republicano Cerca de três anos Desde que eu deixei A prefeitura Meu projeto Era ser candidato A senador Aí Fui Ao partido O partido Me aceitou Ter um presidente Digno Marcos Pereira Partido Nacional Aqui Na maior harmonia Com o partido E todos Envolvidos Na minha candidatura Na minha pré-candidatura Hoje E Dei uma entrevista Há um mês atrás Que leram os títulos Mas não leram o específico Diziam que eu criticava A bancada evangélica Eu jamais faria isso Eu disse que eu sou contra A bancada temática Eu não critiquei Nada Porque os evangélicos Foram dos meus maiores Parceiros Na minha administração Igreja Batista Igreja Adventista Igreja Universal Várias igrejas Que nós fazíamos Mutirões juntos Eu não tenho Discriminação De raça Nenhum tipo De preconceito Graças a Deus E quem conhece ele Pessoalmente Sabe Sabe Exatamente Que ele é assim Agora Ele criticou As bancadas E é o que eu faço No meu canal O tempo todo Eu critico Qual é a finalidade Principalmente Da bancada evangélica E sinceramente Isso já bastou Para ele ser colocado De lado Principalmente Com religião E principalmente Sendo religiões sérias São religiões Que falam de Cristo E eu sou cristão Mas Houve uma questão Partido entender Eu leram a entrevista Quem lê a entrevista Vê que Quando disse Ah não tenho nada De conservador Quando eu falei Realmente Os meus costumes Eu sou uma pessoa Assim Digamos Entre aspas Procuro ser uma pessoa Atenada Como diz Não sou aquela pessoa Vieram como se fosse Um conservadorismo Como se eu fosse Esquerda Como se eu não fosse É direita Como se eu fosse Esquerda Aí começaram A fazer memes Desde o caso Do Daniel Silveira Que eu apenas Disse Há quase Há mais de um ano atrás Era a favor Da punição Por ele ter gritado Com a policial lá E ter ameaçado Não porque ter criticado Porque eu sou um crítico Do STF Mas eu sou contra Ameaçar instituições Mas passou O STF Exagerou Na condenação Que eu acho Que não tinha que ser Aquela condenação Principalmente Sendo O relator Quem estava julgando Sendo acusado Lá Que era ameaçado Segundo o processo Desculpa Estou emocionado Entendeu Aí aproveitaram Aqueles vídeos Fazendo meme Botando que eu tinha Declarado apoio a Lula Que eu declarei Apoio a Ciro Só não botaram Que eu declarei Apoio ao Bolsonaro Entendeu Como é que funciona Se você criticar Se você ter Um posicionamento Que você acha Que está errado Eles não tem muito A ideia de dialogar Eles simplesmente Já te jogam Como esquerdista É o que acontece O tempo todo Comigo aqui E mesmo eu Enfatizando Que eu não sou A favor de esquerda Eu não suporto Esquerda Mas quando você Dá uma criticada No atual governo Você já é Atribuído Como esquerdista E não te perdoa Isso é extremismo Isso é fanatismo E é isso Que eu combato Também aqui Sinceramente Cara Nós precisamos Ter equilíbrio E eu entendo O cara aqui O Sérgio Menegheli Justamente porque Você é lixado Se você for Verdadeiro Se você quer As coisas equilibradas Se você quer Fazer a coisa Dentro de uma Coerência Você é lixado Literalmente E colocado De lado Como Imprestável Né Se você não Dançar A música deles E é exatamente O que ele está Passando Nesse momento Como se eu fosse Contra Como se eu fosse Esquerver Esse tipo De coisa Outros já Me chamam De melancia Outros já Me chamam De genocida Disso Eu não estou Nessa bola Dividida O liberal O conservadorismo Do partido Republicano Não é esse Conservadorismo Radical Que está Polarizando A política Não É o conservadorismo Dos monstros Tome Das transições Da família Do cristianismo É esse conservadorismo Não esse radicalismo Que está aí Mas pois bem O partido Seu Marcos Pereira Esteve comigo Gravou o vídeo Lançou a candidatura Então tudo bem Agora Forças ocultas Forças estranhas Fora do meu partido Fora do meu partido É o jogo Que existe Né Não Vem que você vai ser Coisa boa Só que daí Tem outros interesses Que acabam fazendo Acertos por trás E aí você é retirado Por uma coisa E eles Acrescentam Para te tirar Da jogada É mais ou menos Assim que funciona E infelizmente Ele está passando Por essa realidade Estão tentando Convencer Para eu não ser Candidato Eu não acredito Que o republicano Que é um partido Cristão Eu não acredito Na personalidade Do senhor Marcos Pereira Que é candidato A deputado estadual A federal Novamente Em São Paulo E que vai ter O apoio Do partido republicano Lá E agora Estão querendo Me tirar Estou na frente De todas as pesquisas Que estão sendo divulgadas Fui agora Recebendo Diz Está na primeira página Do último jornal Brazilian Times Que eu recebi Mais uma vez Um prêmio internacional Pelo meu reconhecimento Lá fora E agora Forças ocultas Estranhas Estão querendo Matar um sonho Estão querendo Matar um projeto Em benefício De outra Candidatura Eu não tenho nada Contra Magno Malta Não tenho nada Contra Entenderam Qual que é A força oculta Que existe por trás A jogada De quererem Colocar o Magno Malta No lugar dele É simples E sinceramente Cara O Sérgio Meneghelli Aqui é um cara Que já mostrou O caráter dele A intenção Política dele Desde o começo Do seu envolvimento Como político É Sinceramente Cara E sem contar Que é um cara Novo Renovação Essas figuras Tipo Magno Malta São figuras Carimbadas Que precisam Dar espaço Para novas pessoas Mas eles não Querem largar o osso Infelizmente Essa é a realidade Do Brasil Mas isso não pode Acontecer Porque falando isso Falando aquilo Isso é balelo O presidente Da república Não vai se meter Em campanha No espírito santo Com os partidos Que o apoiam Eu tenho certeza Que isso é balela Mas só que a imprensa Fica noticiando Deixando o meu eleitorado Inseguro Eu estou num partido Que até me prova O contrário É um partido sério Presidido Por um homem De palavra Que gravou Vídeo comigo Depois agora Novamente Com toda essa polêmica Ele compreendeu Que eu Realmente Tenho a ver Com o partido E disse sim Que eu seria candidato E agora Eu tentei falar Com o presidente Hoje Ele deve estar Viajando Eu não sei Uma pessoa Muito ocupada Mas que eu tenho Muito respeito Como também Tenho respeito Pelo Roberto Nosso presidente Que tem conduzido Com dignidade O partido Aqui Tanto é que nós Estamos unidos E fortes Agora eu peço Pelo amor de Deus Capixabas Pessoas do bem Não deixem Aniquilar Uma campanha Que está sendo Aniquilado Que não tem Ficha suja Que está Liderando As pesquisas Que recebeu Vários prêmios Como prefeito Prêmio na Europa Prêmio nos Estados Unidos Me levaram até Fazer palestra Em Harvard Divulguei Colatina Para o Brasil Quero fazer isso Com o meu Espírito Santo Porque eu amo O Espírito Santo Igual eu amo Minha Colatina E eu acho Que é injusto O jeito Que o Espírito Santo É tratado Principalmente Para os que Já ficaram lá Porque os meus Concorrentes Todos já foram Senadores Um 16 Outro 8 Deixa eu Fazer minha parte Deixa eu Levar minha Pré-candidatura E que seja Feita a vontade Do eleitor Sobre o domínio De Deus Porque toda autoridade É eleita por Deus Assim diz a Bíblia Lá em Romanos Então eu peço A vocês Ao meu partido Não acreditem Nessas fofogas Meu partido É digno O senhor Marcos Pereira É um homem de palavra É um homem de palavra Então pare de fofoca Oposição Luta pelos candidatos De vocês Mostre os valores Dos seus candidatos E deixa O republicano Do Espírito Santo É aquilo que eu falo aqui Falei no vídeo anterior O brasileiro Ele precisa Votar com consciência Nos valores Do candidato O problema é Que o brasileiro Ele tem uma cultura Escravocrata Escravista Que ele não está nem aí Ele vai simplesmente Vota Sem saber Quem é o cara O que o cara faz É só porque tem um nome Em relevância É por isso que não saem Esses políticos Oligarcas Que estão há anos No poder E você não entende Como que esses caras Permanecem Porque tem dinheiro Sendo injetado Tem a tramóia Por trás E não tem espaço Para renovação Que nós precisamos Renovar E é o brasileiro Que tem esse compromisso De procurar um candidato Que tem realmente Trabalhado pelo povo Feito pelo povo Agindo Ou que tem a intenção É alguém novo Mas tem um caráter Tem uma dignidade Está correndo atrás Está fazendo um trabalho Fora política E merece entrar na política Pelo seu apoio Justamente para dar continuidade Àquilo E se lá na frente Ele se sujar Se estragar Que é quase impossível Dentro desse contexto Político brasileiro Não acontecer isso Dá oportunidade Para outros novos Chega dessa política Esses figurões Que vivem a vida inteira Usurpando a população Tirando benefícios Em cima da população E não dão espaço Para novas pessoas Por mais que ele fez Um trabalho reconhecidíssimo No Brasil E fora do Brasil Mas ele está Nessa jogada suja E isso não tem Moral nenhuma Dentro do contexto Eu lamento Mas dentro do contexto Hoje Vale a influência De quem já é Famoso Ao exemplo Do Magno Malta E ele começa Já errando Essa ideia Do Magno Malta É admirando O Magno Malta Talvez algum trabalho Do Magno Malta Possa ter sim Alguma admiração Mas o Magno Malta Sinceramente Vai dar uma olhada Quem é o cara Já está tudo errado Querer já Dar espaço Colocar Sérgio Meneghelli E Magno Malta Cara É renovação É cara nova É alguém que faz Que corre atrás E mostra Luta pelo povo Mostra trabalho pelo povo Magno Malta fez Mas já passou o tempo O cara já viveu A vida dele Já fez o que deveria ter feito E pra mim particularmente Magno Malta É um lobo Em pele de cordeiro É um Um evangélico Lobificado Quando o Espírito Santo Fazer sua campanha Livre e democrático Como garante A constituição Sobre as bênçãos De Deus Desculpa Mas vou voltar A falar no assunto Acreditar na democracia Brasileira Sinceramente Cara É um risco Porque a gente não Nós sabemos Que não existe A tal democracia Como precisaria Como deveria ser A começar Dentro da política Agora só queria Pra desmentir Não aguentar Ah você não é candidato Ah vão te queimar Ah vão fazer isso Ah o partido Vai soltar uma nota E isso Até agora Nada São o que Quase nove horas Que horas são agora Não sei Não recebi comunicado Nada Ninguém me chamou atenção Então Vão parar com isso Façam a campanha De vocês E eu vou fazer a minha E vou nos ajudar Governar Governar o Brasil É isso aí Cada um faz a sua E deixa o povo decidir Se não conseguir chegar lá É porque Deus não permitiu E não era o momento Não era a hora É assim que eu acredito Se você entra com a ganância Que nem a maioria faz Você vai com certeza fazer Vender até a alma Pro diabo Pra chegar lá Que no meu caso Não é assim que funciona Se chegar chegou Se não chegar A gente continua vivendo E lutando pelo Brasil Do mesmo jeito Até porque o luto Até hoje Sem esse envolvimento E assim a gente prossegue É exatamente O que precisa ser feito E esse cara Tem honra Esse cara Tem trabalho Mostrou Tem os defeitos? Tem Com certeza Deve ter muitos defeitos Mas como político Ele mostrou ser diferente E conquistou um eleitorado E isso precisa ser respeitado Por essa velha política Realmente fazer Com que esse país Seja o orgulho Dessa geração Que está aí chegando E que nossa bandeira Verda, amarela Branca e azul Pode flutuar Com muito orgulho Mas com muito orgulho mesmo Um abraço a todos E tem fé em Deus Vai dar certo Eu espero que o Meneghel Continue firme Lutando E que possa Ser reconhecido Por mais um mandato Agora dentro da questão Como senador Eu acho que esse cara Merece chegar lá Até porque vai Dar uma renovada Na cara Dentro do Senado Se ele conseguir Conquistar a vitória Se Deus quiser Agora no meu caso Como falei no começo Do vídeo de Santa Catarina Não é muito diferente Até estou num partido Mas você fica o tempo todo Meio desconfiado O que pode acontecer Qual é a armação Que estão fazendo por trás Até porque eu bato Confronto esse contexto evangélico Esses imorais Que estão pendurando Dentro do contexto Cristão evangélico E também da política E nós sabemos Que a minha pessoa Não é muito bem-vindo No contexto E eu percebo Aonde eu chego Que eu fico Meio cistosos Até em vir Me cumprimentar Porque sabe Que as coisas Comigo é um pouco Diferente Amém E sim Devemos É o nosso compromisso E o nosso dever Lutar por um mundo melhor Combatendo a desigualdade Combatendo a imoralidade Que é o nosso compromisso aqui E principalmente Confrontando os responsáveis Que poderiam fazer mais Pelo próximo E não fazem E é isso que eu faço Desde que eu abri As minhas redes sociais Para ser o que eu sou hoje Justamente dentro dessa questão É confrontar É jogar o terror Trazer às claras Aquilo que eles deixam Nos bastidores Para que todos nós Venhamos saber Quem é quem Nesse contexto Imoral Que infelizmente acontece Tanto dentro do meio religioso Tanto quanto na política E nós juntos Com certeza Conseguimos conquistar Muita coisa até hoje E devemos Prosseguir nessa batalha Buscando-se em renovação E batendo-se Encontros imorais Do meio da política Afinal O valor real da vida É respeitar o próximo E lutar pelo bem comum De todos E dentro dessa questão De ter um pouquinho Mais de poder O primeiro passo Eu já dei Que estou como Pré-candidato A deputado federal Por Santa Catarina E é mais uma batalha E com certeza Nós vamos Seguir em frente Acreditando que Deus está no controle Se for a vontade Dele como eu falei Vamos chegar lá Se não for Não tem problema nenhum Nós já estamos na luta aqui Vamos continuar na luta Potencializando a voz Daqueles que estão cansados De serem oprimidos E injustiçados Por aqueles que deveriam Estar olhando Para a realidade Que infelizmente A nossa sociedade vive Que não é Aquilo que nós Com certeza Merecíamos Essa pré-candidatura Minha aqui É sim motivada Por vocês Que nos apoiam E é da minha parte Um passo dado Com muita consciência E eu vou lutar Para permanecer Exatamente Como eu fui Até agora Encerro o vídeo Dizendo Infelizmente O que nós vivemos No meio político No meio político brasileiro É tenebroso É de dar medo Não é para amadores Mas acreditamos Que uma renovação E uma consciência Daquilo que queremos Para o bem comum De todos Nós conseguimos Fazer algum barulho E com certeza Botar em retirada A imoralidade Que a tempo Pendura Nesse contexto Se você concorda Comigo Deixe seu comentário Embaixo Se você não é inscrito Do canal Se inscreve Também Se você não me acompanha Lá no Instagram No Facebook Me acompanhe lá Porque lá nós temos Um papo mais próximo E esse é o canal Falazá Estamos juntos Por um Brasil E um mundo Melhor